Ponta de areia, ponto final da Bahia Minas, estrada natural. Eu me chamo Monika Passos, eu nas no 29 de novembro de 1956 em São Paulo, no Brasil, sem nada a ver com se você vai para Rio. E em 1980, fatiguada pela ditadura militares, fatiguada pela falta de liberdade, fatiguada por outras coisas, eu vim na França. Eu só restei 3 ou 4 dias, eu não falava francês, e foi o país mais cher do meu parcours europeu. E finalmente, no primeiro dia, eu já estava... No terceiro dia, eu já estava em Bir Hakeim. Eu disse, meu Deus, é isso que eu amo, esses países, com as mamães africais, com os filhos, com essa espécie de grande baie vitrée ouverte para o mundo todo. Eu tive um tal coup de amourachage que eu estou restei. Eu estou ravindo como convite. Eu sou uma cigalha ouvre. Eu sou uma cigalha ouvre. Eu trabalho para a causa. Eu sou uma artista musical. Então, esse salão, é o Espédi D'Am que me invitou. O Espédi D'Am m'a sempre ajudado. A cada 3 ou 4 anos, eu postei uma demanda. Est-ce que é possível? Eu tenho muito dinheiro. Não, não, Monika, vem! Então, eu tenho um grande amour para essas empresas, que têm sempre soutenu uma música popular, que não era tão bom como essa, porque há muita improvisação. Eu venho de uma música jazzística. Aqui, para a Europa, é jazzística. Mas é uma música brasileira brasileira, improvisada. Que os Anjos sejam com vocês!